O vereador Ednei Miller Coelho, o patê do União Brasil. Seja bem-vindo, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos os munícipes que nos estão assistindo, a todos que estão aqui presentes, cumprimento o nosso doutor João, o Jair, o Paulo Baga. Seja bem-vindo a esta casa, Paulo. Obrigado pelo convite, pela grande festa que você proporcionou lá no Campo do Biguá, no último sábado. Obrigado pelo convite. Desde outubro, estava lá na Bélgica, tinha me mandado um recadinho ali pelo Mêncio. Parabéns, foi um grande evento. E, principalmente, ajudando o nosso próximo, que foi arrecadado bastante leite e bastante alimentação, que foi doado para a Pó-Azília do Seu Doca. Então, está de parabéns. Até lá, sábado, já conheci o seu pai, e ele, falando que vai fazer uma pescaria agora, aproveitar que está de férias aqui, me convidou para ir junto. E falou que o gato também estava para ir. Então, foi eu o gato e o Paulo Baga numa bateira só, mas não vai dar certo. Então, acho que não vai voltar isso. Então, apenas para parabenizar também ao Tiago, e ao vereador Gato, pela emoção que fez ao Tiago, e ao Maria também, que está aqui presente. Maria, sempre, não foi nenhum, nem dois sábados pela manhã que eu passei lá no Campo do Biguá, e vi vocês lá. Não é qualquer um que tira o seu sábado de manhã para cuidar das nossas crianças, através de uma escolinha, ensinando o futebol e o bom crescimento dessas crianças. Parabéns a vocês todos. Cumprimento também ao meu suplente, o vereador, o Vandi, que passou esse mês aqui, de novembro, nessa casa. Parabenizar pela forma e a conduta que ele teve aqui como vereador, até muito empolgado, bastante empolgado, até falei para ele, acho que no ano que vem, eu vou pensar duas vezes, vou dar a vaga para ti, que está aí muito e pouca. Mas, parabéns, Vandi, fez um grande trabalho, sim, e com certeza, na próxima eleição, você vai estar firme e forte concorrendo a uma cadeira que deverá ser sua, se Deus quiser. Foi falar aqui do Campo do Pradense, que sofreu bastante com aquelas chuvas, o Campo do Pradense, há 15 dias atrás, foi motivo de festa, virou do Chapecó. Eu não estava lá presente, mas você, Vossa Excelência, o outro vereador estava lá presente, e agora a gente vê aquela tristeza lá, como foi. E a diretoria do Venaval já entrou em contato com a diretoria do Pradense, se por acaso eles acharem conveniente fazer um festival esportivo para arrecadar algum fundo, o Venaval colocou o seu aplauso de esporte à disposição do Pradense, para que os clubes que venham a participar, ainda, se Deus quiser, esse ano, se possível, sei que está todo mundo já em festas, em encerramentos, mas o Venaval fez a sua parte, está colocando a sua praça de esporte à disposição do Pradense. Parabéns à diretoria do Venaval. Já foi falado aqui bastante das cheias, eu acho que estava acompanhando, tem bastante requerimento que foi lido hoje, falando, mas eu até penso que esses requerimentos não incluam só o Delta Vilha, o bairro Beira Rio, e que incluam o Bigoçu como um todo, o Rio Caveira, aquela parte ali que foi... Não só onde vai a água, às vezes onde tem desmoronamento, onde tem áreas de risco, acho que nós temos que repensar isso como um todo, nós aqui vereadores, como representantes, não adianta só olhar um bairro ou outro, mas temos que ver isso tudo. Depois de a coisa acontecer, como aconteceu ali nos fundos, não adianta só a gente remediar. Então, acho que esses requerimentos têm que ser voltados a toda a Bigoçu. Quanto às cheias, é uma lástima, acho que choveu em um dia, um dia e meio, que era para chover em quatro meses, segundo informações. Então, acho que agora não adianta achar culpado, o aterro do Delta Vilha, não sei o quê. Eu me criei, e naquela região ali, nossa, antigamente, a água do rio, quando me transbordava, vinha até no campo do Vernaval, cansei de pegar o campo do Vernaval ali, nossa, era um mar de água. E hoje, mas quem somos nós para dizer que os engenheiros não fizeram o trabalho direito, não fizeram... Então, temos o caso das treliças da ponte, que foi descoberto até... Eu não acredito que, antes dessas cheias, se algum de nós sabia que existia que era ali embaixo da ponte, eu, pelo menos, desconhecia, mas foi um munícipe lá que fez aquela filmagem e foi constatado realmente que colaborou, sim, para que a água ficasse represada. Isso aí é visto a olho nu. Enquanto as sujeiras, o Verador João Luiz, essa tal dessa geladeira, se não me engano, é uma que foi parar lá em Palmas, onde apareceu... Só temos que ver a marca dela para ver se era. Então, para você ver o descaso que a Autopista, a ANTT, tem com a gente. Eu vou dar um vereador sobrecorrente que termine o tempo ali. O vereador Ednei, boas-vindas, voltando à casa. Mas você falou a palavra correta, não adianta achar culpado, acho que tem que pensar, e aqui para frente, é concluir a marca drenagem, é desacelerar essas tubulações nossas. Eu lembro que, quando o prefeito Salmira sumiu, não me lembro, acho que no meio de fevereiro, encheu ali a Getúlio Vargas, inclusive o próprio bar, o secretário tiveram ali, que nós temos começado a substruir essas redes por vial e até hoje não foi feito nada disso. E tudo isso vem a acarretar. A questão da ponte, eu acompanhei, inclusive foi feita uma medição, eu acho que a própria artéria, se não me engano, fez acima da ponte e na marina, Pia 33. A diferença dava quase dois metros de volume de água. Então, assim, tem culpa, sim, ajudou, ajudou a transformar aquele pasto, mas a gente sabe, é ciente também que aquilo ali, eu me lembro, já moro em Biguassu há 32 anos, morei no bairro Saudade, quando chovia, virava um lago, um rio muito grande ali, mas, com certeza, aquelas escoras debaixo da ponte ajudou e tem prova disso. A prova foi retirada de lá. E, quando se fala também, a gente tem que... O vereador João já falou no prefeito Castelo, mas também lembrar do prefeito Ramon na aquisição da Draga, onde eu fiz parte e corri. Hoje, se não tivesse a Draga no nosso rio, limpando o canal, a saída lá também, com certeza, teria gerado bastante transtorno, onde a gente tem que se unir para que sejam feitos os molhos e continuar essa marca de drenagem que já está parada há um bom tempo. Obrigado, vereador. Vereador João Luiz, por favor. Obrigado, vereador Patê, para o mesmo assunto que o seu, mas só para concluir. A geladeira foi aquela, foi aquela que estava lá em Palmas, parou em Palmas. Mas também não poderia deixar de parabenizar, muito bem falado, pelo vereador Chapecó também, mas pelo Patê, a equipe do prefeito Salmi, a equipe do Bar. Logo em seguida, eu andei pelo município inteiro, todas as galerias, a água escoou muito rápido, as valas muito bem limpas, os rios muito bem limpos, as galerias todas desobstruídas. Precisamos, sim, limpar ainda mais a microdrenagem com hidrojato, fazer mais tubulações, com certeza, que é a macro 2 e a microdrenagem. Então, não poderia deixar aqui de parabenizar a equipe Peixoto, Peixinho, Peixoto, que deram o nome ao saudoso ex-prefeito, Salmi Peixoto, que eles deram o nome da equipe. Então, parabéns a toda aquela equipe, principalmente ao prefeito Salmi, que vem investindo e cobrando uma boa qualidade nos serviços para o desastoreamento dessas valas e córregos. Obrigado. Obrigado, vereadores, que fizeram a parte. Vereador Chapecó, acho que aqui vários vereadores fazem parte do grupo da ANSEB, aqui do centro, e quem acompanha ali, vem se quando a gente sofre umas críticas pesadas, umas alfinetadas, mas semana passada eles postaram algumas coisas ali que no final eu discordei, mas depois até conto à NTT. Não adianta mais nós perder, só para complementar, senhor presidente, perder tempo aqui com requerimento, com não sei o quê, eu acho que a coisa tem que partir para o judicial mesmo, e deu, não adianta. Eu mesmo não sei se vocês concordam, mas não adianta nós fazer indicação, pedindo informação, requerimento, pedindo informação. O cara da Autopista agora falou para o vice-prefeito que em dez dias ia entregar essa obra da ponte, mas está lá. Hoje, passei lá de manhã cedo, não tem ninguém, mexer naquelas treliças lá para tirar, se pode tirar ou não pode tirar, não dá satisfação para ninguém, então acho que a coisa tem que ser judicialmente mesmo, infelizmente. Para finalizar, senhor presidente, falta 30 segundinhos aí, agradecer a todos vocês aí pelo carinho, nesse mês que eu fiquei afastado por causa de uma cirurgia, confesso que é um ato de coragem que eu fiz na minha vida, mas com certeza pensando na saúde e no bem-estar. Com certeza estou muito feliz, já um pouquinho mais magrinho, e agradeço aí as orações de todo mundo, e quem sempre me mandando mensagem a todos vocês. E para finalizar também, parabenizo ao prefeito Salmi, ao Viuimar, ao Bar Assunção, até já falei para ele, para fazer uma... Obrigado, vereador Dinei, Mílio Coelho, o Patero.